Vai mandando salve aí Aí galera, fazendo um online aqui ó Com meus inscritos aqui do Youtube Aí ó, pancada mesmo Ó a galera mandando salve Daquele modelo Tamo aí meu bonde ó Galera comentando sem parar É nóis Quem não é inscrito aí já escreve E aí meus amigos, beleza? Hoje começando mais um vídeo Tamo aqui, hoje é aniversário da minha filha Tamo fazendo uma festinha surpresa pra ela Começou a chegar os coleguinhas dela da escola Oi Todo mundo aqui, creio eu, que assiste o canal né? Aham Ah que bom Essa aqui ó Dona Alessandra Até a mãe dela assiste É ou não é Alessandra? É Ela não coloca vocês pra assistir? Sim Aí Isso aí eu dou valor viu A galera top Gente E tô também Aqui ó Vai ter Negra É as Parada toda aqui Hoje aqui vai ter uma boate viu Trem que vai ser Top 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 Galera não sei se vocês perceberam mas Ultimamente só tô usando umas camisas tops aí Uma mais diferente do que a outra Aí ó Graças ao meu amigo aí da Blessed Denning Lá o Gustavão Segue ele no Instagram Vai tá o link logo abaixo aí Moço Lá é só camisa top Pra todos os estilos Ele é de Goiânia e entrega também para todo o Brasil Então Dá uma forcinha lá pra ele lá no Instagram e tudo Galera Eu postei ele aqui uma vez aqui A galera pesquisou com ele Viu que o preço dele é top É bacana mesmo Então Aí ele pegou e viu que o trem começou a render Pegou e já mandou mais uma pancada de camisa pra mim essa semana Então se você aí quer fazer parte aí Quer ser um patrocinador oficial do Danilo Alves Vamos entrar em contato aí pelo meu Instagram aí Danilo Alves 062 Tamo junto aí galera Tchau 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 A Loba, a MC Loba, a Lominha. A Loba, a Loba, a Loba, a Loba, a Loba. A Loba, a Loba, a Loba, a Loba. A Loba, a Loba, a Loba, a Loba, a Loba. A Loba, a Loba, a Loba, a Loba. Foi muito bom. É isso aí, galera. Estamos juntos. Deixa o like, se inscreva no canal e põe nos comentários se você gostou. Então é isso aí, obrigado, falou.